A CEMEC, Empresa de Serviços de Engenharia e Construções, ganhou a licitação para a pavimentação de quase 50 quilômetros na MT-430, que liga a Pifânia à Vila Carmelita. É pela primeira vez na história que o governo do Estado e a empresa assinam o contrato Clausa de Retomada de Condições Contratual, que permite o governo do Estado de Mato Grosso garantir que as obras públicas sejam entregues dentro do prazo. baseado na Lei de Licitação nº 14.133, barra 2021. A Clausa estabelece que, em caso de inadimplente do contrato, a seguradora assume a responsabilidade da execução do contrato até a sua conclusão. O empresário Hilário Moacir Reter, que está há mais de 46 anos em Confresa, trabalha na infraestrutura da região. Ele fala desse novo modelo de contrato e o início das obras. A empresa fica com um compromisso maior, porque a seguradora realmente vai cobrar que o andamento da obra seja dentro do programa organograma físico e financeiro. Esse tipo de contrato é o primeiro feito por nós e também pelo Estado. E ele é muito importante para os usuários que vão usar essa rodovia. porque é uma coisa certa que vai ser começado o serviço e vai terminar o serviço. porque temos a seguradora por trás, senão ela indeniza o Estado ou ela contrata uma outra empresa para terminar o serviço, se por acaso isso acontecesse, que nós estamos seguros disso que isso não vai acontecer. Mas para isso existe esse contrato e é importante para o Estado para não ter obra paralisada. E é importante também para os usuários que usam essa rodovia dela começar e terminar. Agora, vocês ganharam em citação. Quando e quando começam as obras e como é que está o andamento, na verdade, dessas obras? Nós já começamos, nas obras de arte, algumas coisas que a gente pode fazer agora, no início do período de chuva. A interplanagem não tem condições de mexer porque está chovendo muito, o solo está saturado e a gente não tem como trabalhar. Mas a gente vai trabalhando naquilo que é possível, que estamos fazendo, estamos fazendo umas obras de arte e, se não me engano, duas galerias também. O investimento previsto para esta obra supera 90 milhões de reais. Depois dela pronta, vai beneficiar muitas pessoas. Essa é uma região conhecida como Vale da Produção. As pontes já estão prontas, somente uma para encabeçar. O encabeçamento das pontes que não está encabeçado, a gente deve começar logo assim que der para mexer com teraplanagem no ano que vem, no final das chuvas. Tem outros aterros que a gente tem que remover e fazer um novo aterro para outros encabeçamentos que já existem. Porque não foi feita aquela parte técnica de compactação no início da construção. Então, não pode ser aproveitado esse aterro porque também não foi passado por um laboratório para ver se o CBR desse material que foi usado é próprio para aterro. O empresário afirma que, em alguns trechos da rodovia, as obras não passarão no eixo original. São pontos muito críticos e, para que ela não tenha muita curva dentro da rodovia, o projeto foi feito de uma forma dos usuários poderem usar uma velocidade um pouco maior. Então, foram cortadas as curvas que tem, às vezes, no começo ou no final das pontes e dos aterros que existem. Então, temos uns cortes aí que foram feitos dentro do projeto que a gente vai ter que seguir e fazer para que fique dentro, tecnicamente, construído e que não dê problema ao futuro. A empresa CEMEC sempre prezou pela qualidade das obras que executa. Nós temos um plano de igualdade, que tem um banner aí na frente, já de muitos anos. E ele tem ajudado para que a CEMEC tenha, assim, construído as obras bem feitas. E é muito aceita pelo Estado, pelo governo federal e pelos prefeitos também dos municípios que preferem que a CEMEC faça as obras dos projetos que eles têm. E nós não queremos abrir mão dessa técnica, desse plano de qualidade. Queremos seguir nela, já estão anos nela e queremos continuar para que as obras feitas pela CEMEC sejam de primeira qualidade.